Legendas por Paulo Montenegro Quis vagabundo? Quais vagabundo? Antes não falo para a inglesa Ontem fiz jantar com um primo meu E comecei a falar futebol com o servente Quanto é que foi o Porto Sport e depois começou a falar de futebol, também jogou futsal, conversa, conversa, quando estão por ela, vira-se ele para mim. O Messi só faz aquelas fintas aos adversários, porque está a fintá-los e está a insultá-los. Está a fintá-los e diz assim, estou-te a comer com esta finta e logo vou comer a tua mulher. E eu assim, a pensar que ele estava a gozar. Dizia-lhe, ou um jogador brasileiro, o Bruninho, o Bruno, foi expulso porque o árbitro ouviu isso. E o Messi só passa assim pelos jogadores, porque insulta-os e diz, eu vou comer a tua mulher logo, vou comer ela por trás. E eu, pá, não ora, acreditei naquilo, mas depois em casa levou-me a pensar e pensei muito nestes insultos do Messi. Sim. Já viste quantas línguas o Messi tem que falar? Por exemplo, vai jogar em Espanha, tudo bem. Não, só tem que aprender uma cena em cada língua, ou então diz tudo em inglês. Ah, não sei. Pois, se calhar só se diz tudo em inglês. Mas, pessoal, entendidos de futebol, de certeza que há alguém que me diga se isto tem algum sentido. Mas isso faz sentido, pode até nem ser mesmo, mas isso faz sentido. Porque distrai. Distrai e o mindset fica logo tipo, ai, ele vai comer a minha mulher. É o Messi, se calhar até consegue. Como é que rolou lá a semana em Londres? Tudo bem. Pois é, o David Abba é Londres, vai, vai, Alemanha, e o caralho, como é que é? Eu agora já vou embora de vez. Penúltimo vídeo. Isto é penúltimo. Pois é, malta, este é o penúltimo vídeo, antes da despedida do David, porque ele vai para a Alemanha. Foste lá para Londres e o caralho, mas eu também tive direito a férias. Pois foi. Ah, por isso, vamos até calma. Eu fui passar uma semanita a Sintra e a Lisboa e assim, não é? Fomos ver também as tias de Cascais. Mal chegámos a Cascais, eu saio do carro, passa um casal por nós a entrar num café e a mulher diz assim, já vai ter internet, Miguel. Venha. Claro que depois ouvimos também, ai Salvador. Martim, não faça isso. Martim, por amor de Deus. Não, mas imagina. Já, vimos isso. Oh, bro, mas o que eu fiquei mais, tipo, quase, não é? Mas, foda-se, e para quem me segue no Insta também há de ter reparado que eu falei lá de uma coisa que é os skateparks e as pumptracks. Bro, só em Lisboa tens mais skateparks e pumptracks do que no resto do país todo. E ainda por cima, aquele do parque das gerações que supostamente querem botar abaixo, que vai passar uma estrada ou uma coisa assim. Oh, aquilo é mesmo o spot. Eu vou ter que ir para aquela zona aí a outra semana, mas para andar de bike. E também, claro, um gajo vai a Sintra e não anda na serra, não é de bike, é triste. Mas, pá, desta vez foi-se ao Férias. Não trouxeste de comer? Trouxe. Trouxe? Trouxe. Duas mais nada. Ah, tá. Chega para o dia todo, que eu ontem fui jantar com o meu primo de paz. O meu primo, e ele às vezes não tem noção do que gostar para a vida. E ele assim, o homem diz assim, se posso trazer umas entradinhas, a pô, pô, alheira, uns pãezinhos com alho, com aná. E depois, ele assim, e umas ameijosinhas não querem. E o meu primo, gostas das ameijos? Eu assim, gosto. Estão-me a andar de bico, pá, vem uma panela de ameijos. Oh, mas que pano longa, assim, e tanto ameijos. E começo a comer, eu assim, oh Miguel, tu não comes ameijos? Ele, eu não gosto disso. E eu assim, então porquê é que pediste? Ah, se tu gostas, é para vir. Eu não gosto. E eu, ai, Jesus. Eu não sabia, era que aqui em Guimarães, tinha montanhas destas. Tenho anunciado, David. Foi uma discoteca gay em Londres. À quinta-feira, há strip. E eu, ei, há strip, está-se bem, top. Vamos lá. Mas é de gajos. Não, aquilo é de tudo. É de tudo. Foi mesmo, oh, foi uma cena, porquê? Porque eu pensei, ora bem, isto vai vir um gajo, um a gajo e não sei o quê. Pô, primeira cena, vem um gajo. Logo, ele, os... E o caralho mostrava assim o suco, subia outra vez as flecas e não sei o quê. E pum, camisola fora, uma volta ao barão. E o caralho, depois tens umas drag queens, que são basicamente uns gajos vestidos de mulheres, todos pampanantes, a comentar. E depois, no fim, dão-lhe dinheiro. E eu a ver aquilo, assim, que venha uma gaja agora. Opa, vem uma gaja, só que era feita, pronto, mas ao menos é uma mulher. Ela chega, tira assim o vestido, põe uma lama fora, tal. Só que o que é que essa gaja fez de mal? Que é uma coisa que nunca serve fazer no strip. Foi demasiado reveladora. Ela, ao fim, 30 segundos de música, estava nua. E quando ficas todo nu, eles depois acabam. E tu tens, tipo, um minuto e meio, dois minutos para fazer o strip. Depois, logo, todo nu, acaba logo o strip. Vem logo um gajo. E os gajos demoraram o tempo, como ao caralho. Depois vem um casal de namorados, só tenho pena não ter gravado esses. Dois gays, namorados. E um, por exemplo, assim de frente, e outro de trás. E eles abaixaram as calças, está a ver? E depois a fazer assim. E o outro, assim, do outro lado. Depois, fomos para a parte de cima. Isto foi a pior parte de todas, para mim. Fomos para a parte de cima da discoteca. E aí não dá para veres o strip, que é tipo uma sala em cima. Mas tem uma televisão. Estão a gravar a preto e branco o strip. E eu estava cá em cima a dançar. E veio uma gaja toda boa a fazer o strip. Ou ela, assim, deitada no chão, assim, tudo, tudo. Grande a stripzão. E eu cá em cima. Olhar para a televisão, assim, por se fosse poder estar lá em baixo. E não foste perseguido por nenhum rapaz. Fui perseguido. Fui assediado. Não, vamos ser sinceros. Olha que tu és jeitoso. E eu acho que tu, lá no meio, eras um belo maca de carne. Ah pá, mas é... Porque se estés assim assediado por homens, é uma cena que eu não estou habituado. E ele, oh, chega logo um gigante. É que se fosse um baixo, magrinho, ou caralho. Mas quando ele é maior que tu, tu dizes assim. Eu até... Mas não posso. O gajo agarra-me e diz assim. You're too handsome to be here. És demasiado bonito para estar aqui. E eu o que é? Eu penso que já não sei andar de secleque. Oh, mano. Bro, para aí. Havia-mos ter aquecido que eu ia-me matar lá em cima nos faldes. Estou a ver as cenas em câmera lenta. Estou-me a sentir bueda estranho. Oh. Oh. Eu ia partir a bike a meio, bro. E eu aterrei na estrada. Não sei como é que ela se segurou. Bateu mesmo no fundo. Um gajo andando a dormir é fudido. Oh, eu penso que... Ixi. Não sei o que é que se passa. Eu ia-me matar para aí cinco vezes nesta descida. Estávamos habituados à moto. E já. Se calhar é disso. Porque eu estava a sentir que levavam uma cena embaixo de mim muito leve. E muito rápida. E aí, pois é, bro. É mesmo isso. É que fomos andar de moto a dois dias e parámos uma semana. Um gajo às vezes pode desacreditar um bocado o Fernando, mas ele, grandes previsões. O Torres andou a ligar para os amigos todos, a dizer assim... Aquelas chamadas do Torres. É que tu atendes e dizes assim... Bem merda, não é? Ia. Tirando as vezes que ele liga um gajo só para dizer, tipo... Olha, comprei uma camisola. Torres, vais estar comigo no fim de semana. Não podias dizer isso no sábado. Não, mas estava em promoção. Torres. Pronto. O que é que acontece? Torres andou a ligar aos amigos a dizer assim... Oh, oh, bro. Pá, se andares aí a falar com alguma gajo, caraças, tentei arranjar a morada dela. Porque isto anda em um conflito da Rússia com a Ucrânia. A internet é capaz de falhar. Os gajos não fazem um ciberataque. Falha a internet e ao menos assim não ficas sem p****es a morada da gajo. E não é que passado o pé de 3 ou 4 dias há um ataque informático e a internet só da Vodafone, mas mesmo assim afetou a utilizadores, foi abaixo e eu lembrei-me logo do Torres. Mais de 4 milhões de utilizadores. E eu disse, Fernando. O que é que se faz mais aqui para hoje? Hoje parecemos Master 50. Hoje estamos aqui mesmo tipo... Vamos parar ali a meio para beber um amén. Oh, David, traz a mochila com as améns. Tá bom. Que parávamos ali ao meio. Eu ia entrar para aquela curva e quando vou entrar, eu assim, ui, já entrei. Eu ia dizer assim, vou fazer um whip naquele salto e de repente já estava no ar. E eu, é isso, tarde demais. Rise up, rise up, rise up. I'm falling down. Over the rainbow. So... Oh, sabem quem é que apareceu lá também nos júris? Tinha os drag queens, davam pontuação. Quem é que apareceu na discoteca? Vós não ides acreditar, mas eu tenho uma foto. Adele. Adele? Adele, a cantora. Na discoteca? A ver, avaliar o strip. A avaliar o strip? Então eu vou-te mandar a foto e tu vais meter lá aqui no vídeo. Tá bem. Por que é que a dela foi a um coiso de gay? Sei lá. Tenho uma inclinação mesmo fixe. Oh. Que a puta. Esbarrei-me. Bro, fiquei ali espetado numa árvore. Isto é passar aí três vezes e já fica topo. Toda barrida. Estou à espera que vós acabes de comer. Olha aí. Nuncai? Não, assim não. Depois não vim. Ficaste com o meu guardo porque eu lamo bem. E não vem com o resto de comida. 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 o 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 e o e a flat tire para Pedro Fernández o o m g g Pedro Fernández com o flat tire ó ó o o o o ele está Whale ó o 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 sem Oh, ele está fazendo uma linha diferente. Oh, ele não faz o jump. Mas ele vai... Oh, olha como rápido ele vai! Ele está salvando o real-real. E agora mudamos para legendas de Espanhols. Pedro Fernandes é muito rápido! O que está acontecendo aí? Oh, que rápido vai! E continua contestando para um lugar no podio. Fernandes, muito rápido! Se aproxima da zona final da pista! De puta madre que vale! Muito rápido! Que guapo que é Pedro Fernandes! Muito guapo! E temos outro furo! É o piloto Carlos Martínez! Que também está furado! Uma série televisiva de mecânico de merda! Mecânico de merda! Novos episódios! Amor! É uma emenda aos novos episódios da mecânica de merda! Pedro Fernandes, um excelente exemplo, ele aqui a fazer o Titanic para o lado do navio bastante rápido. E faz a posição frango do churrasco. E novamente, portanto, águia agora franga do churrasco. O que é que estamos mais? Oh! Não tenho sequer uma palavra para estas novas posições de Pedro Fernandes. O touro mecânico será, o touro mecânico águia! Ok, agora o lutador do wrestling! Pedro Fernandes, o que segue o título individual! O grande whip de Fernandes, o que vai louco! Nesta temporada de mecânico de merda, Conseguem furar ambos, o pneumático delantero, delantero, não, trasero. Nesta temporada de mecânico de merda, A série está sendo tão boa em todo o mundo, que já temos as legendas para todas as línguas! Exatamente! Agora vamos cambiar para francês! Sim! Sim! Você vai furar ambos! Você vai furar ambos! É o mecânico da merda! 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 É o germany! Ah! 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 Estava a dizer que gosto muito deste pneu, infelizmente ele furou... Dimitri estar habituado à esquina, e bater em esquina. Normalmente Dimitri vender coisas na esquina. Hoje bater na esquina a rasgar. Rasgar! Agora bater uma bomba no pneu! Por que é? Facada no bucho! Agora Dimitri pegar em bomba para encher pneu! Não para exploder pneu! Dimitri cantar parabéns com dinamita em vez de vela! Bolo por todo lado! Não precisa distribuir fatia! Aqui a técnica dos mecânicos de merda! Para o caso de não terem câmaras para o tamanho da roda, não é? Que neste caso é 26 e só temos câmaras 29, é meter a putagem toda engilhada! E ela cabe na mesma! E nos sítios onde ficar dobrada tem duas camadas, não fura tão facilmente! Por acaso é, é mesmo isso que eu penso! Mas é o mesmo pensamento de mecânico de merda, não é? Eu acho que funciona bem assim! Imagina, ela em vez de ficar aqui dobrada assim tanto, estás a ver? Puxa-se um bocadinho e já fica dobrada mais aqui! E depois aqui puxa-se outro bocadinho e já fica dobrada mais aqui assim! Exato! Por camadas! Parece ondas! Olha, mas o que eu mais queria mostrar era que tu tiraste um pneu downhill sem desmontas! Podes ser mecânico de merda mas tens umas mãos parece que está loxa! E vai meter-lo ao sítio assim com a facilidade de quem não quer a coisa! Por acaso isto é uma coisa, é só pensar! Quer dizer, eu sou um mecânico de merda mas isto é só mesmo pensar! Se o meteres para dentro, depois chegaes aqui e faz assim! Vês? Já partiu outra vez! Mas não sei se a câmara foca! Se calhar não vale a pena estar a soldar porque já partiu aqui! Já está! Já acaba uma unha! Pois! Partiu desde o sítio onde estava até ao sítio onde acabava! Mas a culpa não é do serralheiro! Ele é que aterrou a meio de uma estrada! Boa! Eu aterrei a meio de uma estrada! Portanto! Mecânico de merda não é serralheiros fracos! Opa! Mas isto é assim! Nós também ainda não mostramos aos subscritores que vamos ter uma bicicleta suplente para as corridas! Já está a chear? Tu já viste quantas bombas? Bomba dos mecânicos de merda! Eu faço uma descida, dou para aí 50 bombadas! Ora, as descidas que fazemos, cada descida dá 50 bombadas! Imagina! 10 descidas são 500 bombadas num dia! Mas tu metes o pneu assim com a facilidade que eu vou te dizer! Eu que sou engenheiro! Eu era a jogar! A chorar! Eu era assim! Como é que eu não consigo meter um pneu! Ai! Já com as mãos enfrida! Carne viva! E o caralho! Eu não desisto! Eu não desisto! E meti o pneu ao sítio e andei 3 dias com 2 nas mãos! Isso há de ser mesmo de ser engenheiro que o João é igual! Tipo! Eu não gosto deste cheiro! Sei que cheira mal como o caralho! Mas é tipo! Não é assim tão desconfortável de o cheirar! Porque é meu! Percebes? Eu as vezes cago! E eu tipo ai! Deixa ver o que é que cheiras também! Ai! Ai! Devo estar podre! Mas até é fixe! Ou debaixo dos lançóis! E tipo! Podes andar! Podes andar! Depois vai te desprender! E eu cago! Me estás a ver! E depois tipo! Faço aquela onda nos lançóis! Para vir assim o cheiro! Para ver! Ai! Puta! Vejam preto! Comprei sementos para pôr na carrinha! Que aquilo! A terra que tem lá atrás há alguma coisa há de nascer! Só preciso é que me regues a carrinha de 15 em 15 dias! Rego! Rego! Eu vou lá a tua casa! Rego! O pedo que eu quero é ficar com as chaves! Mas não é para ir andar de chocolate! É para fazer piões para o mundo! Exatamente! Lá à beira da minha casa há um tasco! Os gajos às vezes vêm do tasco! Não sei o que é que servem lá o vinho! Ou com escotas! E às vezes novos! Mas principalmente balhotes! Vêm com borracheira por lá abaixo! Pois é! Fazem barulho! E o quarto dos meus pais é mesmo por cima da estrada! E a minha mãe tem um sono leve! Vê-los a sangrar às vezes! Resumindo com o Caluíno! A minha mãe acorda boas vezes com os bêbados! Pai há coisa de um ano! Ou um ano e meio! Já não sei! O que é que apanhou lá? Uns que vinham todos bêbados! E tinham uma carrinha tipo esta! Um deles! Que era o que estava melhor! Mas também devia estar a vir para fazer o que estava a fazer! Mesmo em cima do que passei à porta da minha casa! E um dos gajos que estava no jantado! É tipo assim! No jantado de amigos! Estava numa cadeira de rodas! E o que é que eles estavam a fazer? Estavam a pôr o gajo de cadeira de rodas na mala! Para levar a casa! E a minha mãe tipo da baranda a ver aquilo! E eles! Segura-te bem! Queres que te passe uma cinta? Para te prender aí! E a minha mãe sem conseguir dormir ia ver aquilo! E ela disse! Ó senhor! Vai levá-lo na cadeira de rodas atrás! Ah! Não é! E ele vai bem! Já não é a primeira vez! Ó! Já quase que num curvo! Ó! Capota! Capota! Ó! Ó! Soltaste uma pedra! Soltaste uma pedra! Soltaste uma pedra! Lida-bida! KABOOT! KABOOT! HAHAHAHA WOOOOH! WOOOOH! Puxa! OOOH! Don't forget to open it! Oh, it's late! Oh, nice! Oh! The corner of the camera! Oh, I like it! Oh, I like it! Oh, I like it! What?! I love it! I'm going to love it! I'm going to love it! I'm going to love it! Oh! I'm going to love it! There are no stars in the sky To guide my path More friends that I have And I always drink alone I don't know where I am! Ow! Aikit p**a deste camouflage Que eu mandei Mercedes! Oh! Man! Ui sometimes! Que p**a Всемổi! Oh Oh Ui Bro, pera ai Oh Estás bem? Ui, como é que fazemos agora? Não queres ir para cima? Esta merda Esta puta teciana, mano Oh Fai da vida Oh Oh Nice Nice Oh Espaço Saltei todo de lado Por causa da vai crescer pequena Oh 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 O que é que tens a dizer? Ah eu gostei do dia, foi bem passado Tens a dizer também que o próximo vídeo é para estar atento porque vai ser a despedida do David Toma lá umas rolaixas Toma Queres com despolata ou o que é que queres? Eu trouxe aqui uma saca, uma saca de baleixo mas tem muitas coisas Espero tenham gostado Não se esqueçam de subscrever o canal E passar no meu Insta para ver as coisas fantásticas que tem lá E é só Bah Portuguai-vos bem Um abraço E tchau